Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando o vídeo já no carro, vlog rapaziada, com a câmera um pouquinho diferente, um pouquinho aí no painel A gente estamos começando o processo rapaziada, do Polo GTI, cara Então a gente está indo buscar um negócio na loja de acessórios que a gente encomendou já faz uma semana e meia E finalmente recebi a mensagem da loja falando que chegou Esse upgrade aí que vai mudar totalmente o Polo O vídeo vai vir pesado, já vamos deixar o seu like E se inscreva aí, mano, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos Bora lá, mano, buscar, isso aí que logo, logo vocês vão saber no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês enquanto não sai do vídeo É rapaziada, a gente parou aqui no posto para abastecer, cara, que o Polão está na reserva Agora está na reserva mesmo, rapaziada, se liga lá, ó Cíngulo da reserva ligado Vamos colocar uns cinquentão aí de álcool aí para durar a semana Acabamos de sair do posto aqui Agora a gente vai direto lá para a loja de acessórios buscar Esse upgrade que vocês vão saber no final do vídeo Então não sai não, mano, deixando o like, se inscrevam no canal, ative o sininho Bora lá, mano É rapaziada, estamos no carro vlog agora Bora lá para a loja de acessórios lá, vamos curtindo o videão Fazia tempo que a gente não trazia nenhum upgrade para o Polo Tá com dúvida já ou já tem curiosidade ou já quer chutar o que vai ser o projeto Você já deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo Deixa antes de eu ir buscar isso aí, cara Deixa assim Gá, eu acho que você vai fazer isso aqui, mano Eu acho que você vai fazer isso aqui Deixa o comentário da sua opinião O que você acha que eu estou indo buscar, rapaziada Antes de você ver Então bora lá na casa de acessórios, mano Começando mais um dia já já A gente tem que trampar Tá quase na hora, mano Tá quase na hora Então a gente vai a milhão lá na loja de acessórios É um pouco longe, cara, de casa Vou falar para vocês É bem perto do meu trampo Então é uma caminhadinha aí Mas Vai ficar bala demais Top, mano Fusão ali com máscara negra no farol de trás e no farol da frente Você está doido O bichão ficou invocado Eu acho que o último upgrade que eu fiz no polo O último upgrade, qual que foi, cara? Acho que o último upgrade foi o envelopamento nas portas, cara Eu acho que foi o envelopamento nas portas Não, não foi o envelopamento nas portas, não O último upgrade que eu fiz no polo foi a reforma Foi a reforma, né, mano? Reformei o polo aí Tirei os riscos, tirei os amassados que tinha Bora lá, mano Bora lá, menino E o dia a dia aí pra vocês Pessoalzinho que curte pra caramba Vou com o polo tudo apagado Da frente Cansar direito Trabalho em mercado também A correria Pra lá, pra cá A gente não para Mas A gente tá colhendo aí Tentando vencer na vida Então a gente tá correndo atrás É isso aí, né, rapaziada Polão pipocando tudo Tô pensando também fazer Uma ponteira Comprar aquelas ponteiras de Maior Eu acho que eu vou colocar uma ponteira De 3,5 O meu é 2,5 Que eu tô usando Então ela já é uma boca De saída de escape Assim, ó Duas assim Eu quero colocar de 3,5 Que ela vai ficar mais ou menos assim, ó Dois tubão Grandão Aí o ronco já muda um pouco Quero colocar o filtro também O filtro esportivo Que o filtrão também muda Bastante o ronco do carro Vai ficar mais agressivo Então a gente vai fazer Esse projetinho De pouco em pouco, rapaziada Vai vir, mano De pouco em pouco aí O bagulhão vai ficando brabo Vai ficando brabo Aí vamos lá agora Buscar esse Speedwayde aí Eu não vejo a hora De estar colocando No polo, velho Já já A gente vai ter que fazer Essa mesma caminhada aqui Pra ir trampar Olha o jetão Reformando ali Você é louco O jetão brabo, hein Agora o movimentinho Tá começando aí Porque o pessoal Tá indo almoçar Alguns tá indo Pro trampo Outros Tá vindo de faculdade Tals Então aquela correria monstra E lá onde eu vou buscar lá Lá você tem que ficar pagando Estacionamento Então a gente vai estacionar Um lugar lá Vai deixar o pisca-alerto ligado Rapidão Vamos lá buscar o Upgrade aí E já Entrar no carro Então acho que não vai demorar Tanto assim, mano Não sei Não sei qual vai ser E já já a gente volta aí, rapaziada Com o Upgrade aí Demorou? Então tamo junto Acabei de chegar em casa E busquei o Upgrade Tá aqui na minha mão Então, rapaziada Vou mostrar pra vocês O Upgrade aí É simples Mas vai mudar Vai dar uma diferenciada Pra caramba Comprei o logo GTI Pra colocar na gradinha da frente E na traseira do Polo Só que eu cheguei lá, rapaziada Eles tinham encomendado Um da fábrica, cara Então, nossa Fiquei muito triste Então eu não sei Onde eu coloco esse Se eu coloco na frente primeiro Ou se eu coloco atrás O que vocês acham, rapaziada Deixa nos comentários Vamos ali na frente do Polo Que eu vou mostrar pra vocês Como que iria ficar Deixa eu tirar aqui do plastiquinho, rapaziada Ó Olha que top Vamos ver como que ficaria ali na frente Acho que colocando aqui Vai ficar bem top, hein Não sei se eu coloco esse aqui Ou se eu coloco lá atrás E esse, rapaziada Tô com apenas um Comprei dois Só que só chegou um da fábrica Vou buscar o outro terça-feira É bastante destaque O que vocês acham, rapaziada Na trás ou na frente? Aqui, ó Logozinho GTI Comprei dois, rapaziada Então chegou apenas um Logo, logo vai estar O segundo aqui na minha mão Aí agora eu não sei Se eu coloco esse aqui na frente Ou se eu coloco atrás, rapaziada O que vocês acham? Deixem nos comentários Deixa nos comentários Que eu vou estar vendo E é isso aí, meu Ó Que top Acabamento top aqui, ó E é isso aí E é isso aí